Rapaziada, vamos ver aí quantas barras um obeso de 95kg vai conseguir puxar aí com carga, né? Vamos testar um RM aí, né? Uma barrinha. Vamos subir o peso aí, ó. Tô gordão, me pesar ali. Ai, 95kg. Puta que merda. Vamos testar aí. Aí comecei com o peso do corpo, né? Porra, 95kg. Porra, de boa. Meu peso, tá ligado? Falei, porra, 20kg a mais de migué. Vamos lá. Tranquilo também. Brincando. Falei, vou meter 40kg naquele pique. Puxei. De boa ainda. Suave na nave. Agora, meu padrinho, mais 10kg. 50kg. Vamos lá, pá. Também foi. Já pesou um pouco. Vamos lá, 60kg agora. Vamos lá, tropa. Mantive, puxei. Ainda consegui fazer naquele esquema. Vamos pra 70kg, filhote. Vamos lá. 70kg. Também foi. E agora vamos pra 80kg, que quando eu estava pesando 90, era o meu recorde. Vamos ver. Não foi. É, rapaz. É ruim. Eu vou lá. Vou tentar de novo, né? Vamos ver. É, filhão. Não sejam obesos. Estou pesando 95kg. Não estou mais conseguindo fazer barra com 80 a mais.